E se jogar se envolvendo, vai descer no talento, então vem no movimento Aquecimento do bumbum, o som do paredão, e essa noite é só a noite inteira Eu quero ver, e é só me chamar que eu vou, sei que tu gosta, mas tenta no clima e no frio Som do paredão, e vai sentando com pressão, jogo o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Som do paredão, e vai sentando com pressão, jogo o bumbum pro alto e desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pro alto e desse jeito eu me amar Tum, 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 aquecimento do bumbum E se jogar se envolvendo, vai descer no talento, então vem no movimento Tum, 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 aquecimento do bumbum, o som do paredão, e essa noite é só a noite inteira Eu quero ver, e é só me chamar que eu vou, sei que tu gosta, mas tenta no clima e no frio Som do paredão, e vai sentando com pressão, jogo o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Som do paredão e vai sentando com pressão, jogo o bumbum pro alto e desse jeito eu me amar Tum, 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 aquecimento do bumbum Tum, tum, pas Tum, 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 tum Peacare que tô